Olá, bom dia! 11 horas 29 minutos, quase 11h30. Bom dia, Sandro Pires! Estamos chegando no ar com mais um Primeiro Impacto Interior. Vem aqui, dá aquele abraço gostoso. Vai, vai! Hoje é sexta-feira e isso vai espreme aí, espreme! Vamos lá! Que bom que o senhor, a senhora, os jovens, a família do interior de São Paulo está aqui com a gente no SBT Interior. Primeiro Impacto Interior, você sabe a notícia. Chega primeiro aqui no SBT, tudo que está acontecendo, aconteceu aqui em parte do interior de São Paulo. 202 municípios ligados com a gente nesta sexta-feira! Palmas para sexta-feira, meu DJ! Hoje é dia 26 de abril, hoje também dia do goleiro, dia do juiz trabalhista, dia da propriedade intelectual e da prevenção e combate à hipertensão. Você viu aí no Chega Mais, pessoal falando aí como evitar hipertensão ou cuidar, né? A gente tem que se cuidar. E vamos ficar bem informado? Está no ar o Primeiro Impacto Interior. A gente já começa falando sobre um pintor de 26 anos que foi preso depois de ameaçar o pai resistir e ofender policiais militares. Esse caso foi ontem à noite aqui em São José do Rio Preto. Nossa equipe já postos, trazendo a informação para você nesse horário de almoço. Melissa Alcântara, trazendo todos os detalhes. Bom dia, Mel! Oi, Sandro! Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. E olha um detalhe, viu? Esse pai já tinha medida protetiva contra o filho, que não poderia se aproximar a menos de 200 metros dele. Mas ontem o filho quis, então, ir até a casa do pai, que fica ali no bairro Solo Sagrado, zona norte aqui de São José do Rio Preto, e disse que queria conversar. Mas o pai, claro, ficou com receio. A gente já imagina, não temos a informação do motivo dessa medida protetiva, mas para um pai pedir uma medida protetiva e ter uma decisão ali dando essa medida protetiva, é porque coisa boa esse filho não é, né? O pai ficou com receio, não atendeu esse filho, que começou ali a gritar na frente da casa do pai, fazendo ameaças, xingando esse pai. E nesse momento estava passando uma viatura, Sandro, fazendo patrulhamento de rotina, uma viatura da polícia militar, que viu toda aquela confusão, claro, parou para ver o que estava acontecendo. O pai contou para os policiais que tinha medida protetiva, é que o filho estava ali naquele momento fazendo, então, ameaças. E esse filho, esse rapaz, ficou ainda mais descontrolado. Ele começou a xingar os policiais, dizendo que se eles relassem nele, ele iria agredir os policiais. Estava bem fora de si mesmo, viu? Nesse momento, então, foi necessário o uso da força para algemar esse sujeito, que foi trazido aqui para a central de flagrantes. E agora, Sandro, ele pode responder aí, olha só, pelos crimes de ameaça, injúria, resistência, desobediência e também desacato. Sandro? É, situação bastante complicada. Quando o pai, como você disse, quando o pai desiste do filho, busca a justiça para promover aí o distanciamento dele, é porque a coisa já passou dos limites. Infelizmente, o mundo conquistou esse jovem, que provavelmente aí é por conta do uso de drogas, né? A gente não consegue afirmar, essa informação não foi passada, mas provavelmente, infelizmente, até porque as drogas estão acabando com a nossa sociedade. Ô, Melissa, agora tem uma outra informação. A gente sai aí do caso do filho ameaçando o pai, né? Tinha medida protetiva. E esse não foi o único caso, né? De filhos aí desrespeitando. E nesse teve até agressão, é isso? É triste ver essa realidade aí de muitas famílias brasileiras e rio-pretenses, mas é isso mesmo, viu, Sandro? A mãe, vítima dessa história, contou, então, para a polícia que teve uma discussão com o filho e ele acabou dando um soco no rosto dela. Com esse soco, ela até teve um ferimento na sobrancelha e depois, não bastasse dar esse soco, ele começou a chutar a mãe e deu uma gravata na mãe, tentando encorcá-la. O pai, vendo todo aquele cenário, toda aquela confusão, tentou entrar no meio para apartar, tirar o filho de cima da mãe e acabou, infelizmente, machucando ainda mais a mãe porque ele acabou pisando no pé da mãe e machucou um dos dedos dela. Quando estava toda essa cena colocada, o filho acabou fugindo, saiu ali do local, foi registrado o boletim de ocorrência. Enquanto estavam registrando o boletim de ocorrência, a filha da vítima ligou para a polícia e disse olha, meu irmão voltou aqui para casa. Os policiais foram lá, ele foi detido e trazido aqui para a central de flagrantes também e agora deve responder pelos crimes de injúria, ameaça, violência doméstica e lesão corporal. A gente não sabe o que motivou tudo isso, tanto na primeira quanto na segunda situação, mas como você disse, nos faz pensar que as drogas sejam a causa de uma situação como essa porque não dá para acreditar que um filho em sã consciência possa ameaçar ou agredir o pai e a mãe, não é, Sando? É, é uma das principais causas, infelizmente, hoje, dos filhos se revoltando contra os pais. Existem outros motivos também, né? Conheço outros filhos que também não respeitam, pai, mãe, xinga, bate. Ai, se eu levantasse a voz, pedindo alguma coisa para minha mãe e para o meu pai. E tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente fala ah, lá atrás se acontecesse uma coisa dessa, não é verdade? É um absurdo o que está acontecendo com a nossa sociedade, né? Os filhos não respeitam mais os pais. Será que esse sujeito não coloca a mão na consciência? É como você disse, é provável que seja uso de droga também, infelizmente. Mas será que não coloca a mão na consciência? Eu todos os dias, né, bate uma dor no coração sentindo falta da minha mãe que se foi há quase cinco anos. O sujeito batendo na mãe, agredindo, cortando ela, fazendo mal, né? Eu saía de casa, chegava da faculdade dez horas da noite, falava para a minha mãe, mãe, pedia permissão, já tinha vinte e poucos anos, mãe, posso sair? Ah, filho, não vai sair agora, não. Tá tarde. Eu com medo de deixar ela preocupada, ficava em casa. E aí o filho, a gente vê hoje em dia, batendo, xingando. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Agora é com a justiça. Melissa, muito obrigado, Melissa, pelas suas informações. Ainda hoje, a jovem grávida que sofreu um acidente com uma bicicleta elétrica em General Salgado, perdeu o bebê, infelizmente, gente. O filho dela, de quatro anos, que estava também no veículo, recebeu alta no dia seguinte. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse acidente que aconteceu em General Salgado. Você está vendo o momento que a bicicleta vai de encontro com o micro-ônibus. Segundo informações, ela não teria parado no sinal ali, né? E aí houve o choque, não esboçou nenhuma reação de parado. Veio a bicicleta e acabou sendo atropelada pelo veículo de grande porte. Daqui a pouquinho todas as informações com relação a esse caso também. Polícia Civil deflagrou a Operação Lúminis em Euclides da Cunha Paulista. O Lucas Piccolo chega agora na nossa janela da notícia, trazendo essa informação. Ô Lucas, bom dia. O que é a ação e está investigando? Bom dia pra você, Sandro Pires. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. As ações investigam uma possível participação da Prefeitura da cidade de Euclides da Cunha Paulista em uma suposta fraude de um processo licitatório, em que a empresa vencedora trocaria as luminárias públicas de uma avenida da cidade. O caso foi encaminhado ao Ministério Público de Teodoro Sampaio e, segundo a Polícia Civil, a denúncia aponta que houve um combinado entre as empresas que participaram desse processo licitatório para que a empresa que realmente ganhou vencesse essa licitação. A denúncia ainda diz que essa empresa que venceu teria apresentado documentos falsos. Então, a Polícia Civil realizou essa operação, foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos e documentos da Prefeitura também para que todos esses itens passem por exames periciais e as autoridades consigam então identificar, achar ali provas de que realmente essa fraude aconteceu. Conforme o prefeito da cidade disse, o Nenê Lopes, do Partido Republicanos, a denúncia usa documentos falsos e o município pediu a averiguação do caso. Ele ainda disse que segue acompanhando as investigações. Sandro? É, lembrando que há um ano que tem eleição e aí um começa falando do outro, o outro começa falando daquele. Então, a justiça, que é um órgão isento aí, tem que realmente ver o que está acontecendo. Se tem problema, se houve má intenção, se houve aí um crime, tem que ser combatido. Agora, tem que ir buscar provas, né? Tudo é com base nas provas. Houve acusação, operação apura essas possíveis irregularidades. A gente continua acompanhando. Muito obrigado, Lucas, foi a sua informação. Daqui a pouquinho ele volta, porque está acontecendo um monte de coisa na nossa região. A gente está indo na agilidade da notícia, porque o seu tempo é valioso. E aqui a gente não fica enrolando, não. 100% noticiário regional. Este é o primeiro impacto interior. Foi condenado a 30 anos de prisão pela morte da ex-mulher Juliana Landim Cícero Gomes Lima. O crime ocorreu em 2019, quando a enfermeira tinha 37 anos. O ex-marido não aceitava o fim da relação e teria matado a vítima asfixiada. Ela foi encontrada dois dias depois do assassinato, com mãos e pés amarrados, uma fita adesiva na boca e sinais de enforcamento. A família desconfiou que algo estaria errado, porque a Juliana faltou do trabalho, o que não era comum. Ela era enfermeira no importante hospital aqui de São José do Rio Preto. A porta do apartamento em que ela morava foi arrombada e o corpo foi encontrado. O criminoso ainda teria mandado mensagens para parentes e amigos com o celular da ex, para que ninguém desconfiasse de nada. Ele fugiu com o carro da vítima e foi preso já no Nordeste. O júri entendeu que o homicídio tinha quatro qualificadoras. Motivo torpe, meio cruel, mediante asfixia, além do feminicídio. A defesa disse que vai recorrer da decisão. Está aí um caso de grande repercussão. A gente acredita que tem que ser apenas exemplares nesse tipo de caso, né? É coisa absurda. Só desse jeito que a gente vai poder aí seguir um caminho para combater outros possíveis feminicídios. Porque toda semana, eu disse ontem, quando a gente estava acompanhando esse julgamento, toda semana a gente mostra ou tentativa de feminicídio, né? Ou o feminicídio já consumado, é algo que a sociedade tem que dizer um basta realmente. E penas, né? Só com uma pena severa para a gente seguir esse caminho. Ó, você que está aí acompanhando a gente, está em casa, está almoçando? Já colocou o prato aí? Já está à mesa? Ô, que bom, hein? Gostoso. Está se servindo? Está no restaurante aí? Deixa eu ver. Opa, está indo no Pukil? Ou já no Rodizão? Ô, que maravilha. Cestou, hein, gente? Então, vamos participar? Manda aí. Ó, pelo WhatsApp, você manda a sua foto. Se estiver fazendo aniversário, quiser dar os parabéns, pode. Se você não tiver nada para falar, né? Manda a sua foto e fala o que você vai fazer no final de semana. A gente quer saber também. Vai fazer algo gostoso, é aniversário de alguém, vai fazer um passeio, vai ficar aí pela cidade, vai fazer um churrasco, vai jogar bola com os amigos, né? Participe aí com a gente. Se você quiser mandar sugestão de reportagem, denúncia, reclamação, aquele vídeo, aquele flagrante que você recebeu pelo seu WhatsApp ou pelas redes sociais, participe também, tá bom? Eu agradeço. 17-981-27-8656. Se você quiser seguir o apresentador nas redes sociais, eu agradeço também. Vamos bombar as minhas redes sociais. Vamos lá, ó. No Instagram, eu estou lá no arroba Sandro Pires da TV, tá bom? Esse daqui é o Instagram. Não se esqueça de seguir. Veja as publicações minhas, mas também me siga lá e avisa para o pessoal aí de casa também seguir, tá bom? Lá no Facebook, eu também estou lá, é só procurar o arroba Sandro Pires, tá bom? 11 horas 43 minutos. Vamos para um rápido intervalo comercial. Nós vamos falar sobre o estudo da Organização Mundial da Saúde, publicado esta semana, que apontou que as vacinas salvaram pelo menos 154 milhões de pessoas em todo o mundo desde 1974. É o equivalente a 6 vidas por minuto. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a importância da vacinação, tá bom? Até já! Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Vem junto comigo porque a notícia continua no ar e você ligado em tudo que está acontecendo na nossa região. Obrigado a você que está aí, chegou em casa para almoçar no restaurante, vai sair um pouquinho mais tarde, está no turno da tarde, está chegando agora do trabalho e vai almoçar e dar uma descansada, muito obrigado, viu? Um estudo da Organização Mundial da Saúde, publicado esta semana, apontou que as vacinas salvaram pelo menos 154 milhões de pessoas em todo o mundo desde 1974. É o equivalente a 6 vidas por minuto. E para falar mais sobre a importância da imunização, o Rafael Rodrigues está numa UBS de Arasatuba com a diretora da Vigilância Epidemiológica e traz todos os detalhes para a gente. Bom dia, Rafa! Bom dia, Sandro. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o primeiro Impacto Interior. Como você disse, esse estudo foi feito pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, em parceria com a Universidade de Lancet, na Inglaterra. Muito se fala e muito se falou, Sandro, principalmente na pandemia, sobre a importância da vacinação. Nós temos campanhas diversas aí do Ministério da Saúde, sempre estimulando para que as pessoas vão aí se vacinar, procurar as unidades de saúde. E como você disse, a Priscila Sestaro está aqui com a gente, ela que é diretora da Vigilância Sanitária e Epidemiológica de Arasatuba e vai explicar para a gente por que as vacinas salvam e salvaram tantas vidas. Muito boa tarde, Priscila. Boa tarde. Então, assim, a vacinação é importante para prevenir diversos tipos de doenças, como por exemplo, a poliomielite, que nos dias de hoje a gente não vê mais presente esse vírus aqui em nosso meio, mas que lá no passado, além de muitas vidas serem perdidas por causa dessa doença, também muitas pessoas ficaram com sequelas. Então, a vacinação é um ato necessário na promoção da saúde, sem contar também que ela é um ato de amor, tanto para conosco, quanto para o nosso próximo. Exatamente. E pegando um gancho nisso que você falou por último, né, a gente percebe às vezes um receio das pessoas de se vacinarem, vacinarem os filhos. Por que que não precisa existir esse receio? Por que que a gente deve confiar na vacina? É, é importante ressaltar que a vacinação, ela é 100% segura, ela apresenta uma excelente eficácia, é de fácil acesso, além de ser gratuita. Exatamente. A gente está vivendo aí um período das campanhas contra a influenza, né, vacinação aí contra a gripe, como comumente chamamos. Quem que pode se vacinar? Como que eu devo proceder? Se eu tenho alguma dúvida se minha carteira está ou não atualizada? Sim. A vacinação aqui no nosso município, ela está disponível em todas as unidades de saúde, né. Então é importante que a população, se ela tiver alguma dúvida, estou vacinada, tem alguma vacina que é necessário receber neste momento, procure uma sala de vacina, apresente os seus documentos para a vacinadora daquela unidade, que ela irá realizar uma avaliação e atualizar a sua caderneta de vacinação. E é super rápido, né? Sim. Rápido, fácil, seguro e gratuito. Beleza, então muito obrigado Priscila. Fica a dica aí para todo mundo de casa que está acompanhando o nosso jornal, né Sandro, para que as vacinas, além de todas essas mais de 150 milhões de vidas, segundo o estudo que foram salvas, para que elas continuem salvando muito mais vidas. Vamos nos prevenir, vamos nos vacinar e seguir vivendo a nossa vida aí da melhor maneira possível. Com certeza. E outra, as vacinas, antes delas serem disponibilizadas, né, para toda a comunidade, elas passam por muito tempo de estudo, de testes, né, não é assim, ah, vai colocando uma vacina, porque com a pandemia, né, surgiu aquele, né, aquele diz que diz, ah, não, isso aí causa isso, causa aquilo, mas são anos e anos de estudo, então a gente tem que confiar na ciência, que é para o bem de todos, não é verdade? Muito obrigado Rafa pelas suas informações, por falar em vacinação, vai ser realizado amanhã mais um Sabadou Vacinou aqui em São José do Rio Preto. Sete unidades básicas de saúde ficam abertas das oito da manhã até a uma hora da tarde. Anote aí quais são elas, Estoril, Jaguaré, João Paulo II, Parque Industrial, São Deucleciano, Santo Antônio, Solo Sagrado e Vetorazo. É uma oportunidade para atualizar a carteirinha de vacinação com as doses de rotina e também as vacinas de gripe, dengue e covid. Para tomar o imunizante é preciso levar documento de identificação, importante colocar nos sábados, porque a gente sabe como que é corrido na semana, né, muitas vezes as pessoas não conseguem ir atualizar a carteirinha, levar o filho, não tem ninguém próximo para levar, né, então de sábado é importante, pelo menos uma vez por mês aí o município está disponibilizando esse dia especial para deixar tudo em ordem. Agora nós vamos sair da vacinação, né, em nós humanos para ir falar da vacinação nos animais. O Centro de Controle de Zoonoses de Rio Preto abre neste sábado das 7 da manhã até as 2 da tarde a vacinação contra a raiva, avaliação e doação de animais também, já para completar. Os moradores podem levar cães e gatos até o local com documentos pessoais e o comprovante de residência. A vacinação é realizada por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento. O serviço também funciona de segunda a sexta-feira, das 8 e meia da manhã às 4 e meia da tarde. Também são feitas coletas de material para análise de raiva, leishmaniose e esporotricose. O CCZ fica na Avenida Projetada 2, número 1721, bairro Estância Jockey Club. E também no sábado vai ter a Feira de Adoção de Cães e Gatos. Quem pretende adotar um PET deve ir até o CCZ com documentos pessoais e comprovante de residência. E em Presidente Prudente também vai ser realizada amanhã uma feira de adoção responsável de cães. Serão disponibilizados oito animais, entre filhotes e adultos, que já receberam todos os cuidados da equipe do Abrigo Municipal, com vacinas em dia, vermífugo e chipagem. A feira vai ser no Espaço PET de um shopping da cidade, na Vila São Jorge, a partir do meio-dia. Quem tiver interesse em adotar um animal, pode também entrar em contato por meio do telefone 1899-661-9353. Agora eu tenho uma super dica comercial para você. Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde. Como é que você está? Olha, eu vou falar agora do super lançamento da Únicos, amanhã, dia 27 de abril, Casa 1, Vista Norte, na continuação da Mirassolândia, a casa mais bonita do Minha Casa Minha Vida. Condições imperdíveis só no lançamento. E o Daniel Lopes já está aqui com a gente para contar tudo para você. Olá, boa tarde a todos. Isso mesmo, Sandro. Realmente, um excelente projeto, um projeto muito moderno. São casos a partir de 46 metros quadrados, com uma fachada muito moderna, lotes de 200 metros. E é o que você falou, condições especiais para o lançamento somente amanhã. As pessoas que fizerem a aquisição não vão ter as despesas com o ITBI em registro do produto. E mais, as pessoas receberão também um projeto de ampliação para a futura ampliação do imóvel. Mas tem que comparecer até amanhã. O endereço do nosso plantão de vendas fica no final da Avenida Mirassolândia. Tem o supermercado trítico. Fica ao lado do supermercado trítico. Facinho. E aí você já sai com o seu contrato em mãos já. O que eu preciso levar? Os documentos básicos. CPF, RG, para a gente estar fazendo a simulação. E confecção dos documentos do contrato em si. Mas já dá para a gente fazer uma simulação. Muitas vezes a pessoa fala, mas tem que ser casado, se eu morar sozinho, se tiver eu e minha mãe eu também posso comprar? Não, não tem problema nenhum. Nosso correspondente eles estarão lá no lançamento e aí vai poder passar todas essas informações. Mas dá para a gente estar negociando sim e estar adquirindo esse imóvel maravilhoso aí que é da Únicos Incorporadora. Olha, amanhã, não vai perder. Acorda cedo, começa às 9 horas. A partir das 9 horas às 17 horas. Final da Mirassolândia, do lado do supermercado trítico, tem o nosso ponto de venda lá e a gente vai ter um prazer imenso em atendê-los. Olha, casas a partir de R$195 mil. Descontos de até R$45 mil, mais de TBI e registro grátis. Plantão de vendas na Mirassolândia, ao lado do supermercado trítico. Realização Únicos Incorporadora. Valeu, Daniel! Muito obrigado, Sando. Boa tarde, bom final de semana. Ó, a gente vai dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior. Vamos lá, tem mensagem. Antes de eu colocar as mensagens, queria mandar aqui um alô para as pessoas que, através das redes sociais, estão pedindo. Sando, manda um alô para mim lá na TV. O Luiz Pires de Mirassolândia, Mirassolândia não, de Mirassol. Estava errando a cidade. Luiz Pires de Mirassol, Jéssica, do bairro Aeroporto, em Novo Horizonte. Maria Cristina, do bairro Silva Covas, em Penápolis. Obrigado pela audiência e companhia e o pessoal que está me seguindo pelas redes sociais. Tem mensagem aqui também? Célia Marim, de Santa Fé do Sul. Bom dia, estou assistindo de Santa Fé do Sul, adoro assistir você. Obrigado, Célia! Bom final de semana para você, que Deus abençoe aí o seu final de semana. Marilda Rocha, de Catanduva, reunida com as amigas. Olha só, Dona Irene do bar e sua figa Maria. Não perdem o primeiro impacto interior. Marilda, de Catanduva. Valeu, menina de nada! Eliana de Valparaíso. Eliana Ribeiro Cavalcante. Valparaíso. Valeu, Eliana! Sheila está acompanhando a gente também, hein? Ficar em casa vendo TV. Abraço, sou de Guararapes. Deus nos abençoe. Ah, tá, e ela falou final de semana, né? Vai ficar em casa vendo TV. Tem muita gente que faz isso, com certeza. E a gente agradece. O SBT agradece e está com uma programação especial para vocês. Vamos lá. Neto de José Bonifácio. Bom dia, Sandro Pires. Hoje vamos almoçar pé de porco, junto com o pernil feito no bafo e arroz feito com banho de porco. Eu e minha linda esposa. Convido sua esposa, sua equipe, o primeiro impacto interior. Vocês são bem-vindos à nossa casa. Viu, galera? Se é um ônibus, vamos lotar um ônibus de 50 pessoas aqui. Fora o motorista que vai também. Tem que ter um motorista. Valeu, Netão. Obrigado pelo convite, pelo carinho aí. 11 horas e 58 minutos. A gente vai dando sequência. Daqui a pouquinho, moradores de um prédio e de casas também, que ficam próximo a um terreno na região norte de Rio Preto, estão preocupados com o aparecimento de animais peçonhentos. Você já está vendo nas imagens aí o que está acontecendo. É um mato que parte está seco, mas pode esconder bicho também. Outros materiais. Daqui a pouquinho, mais detalhes para vocês. Estamos de volta. Meio dia, um minuto. Obrigado por você estar aqui no SBT Interior. Você que está chegando a partir de hoje, me achou aqui no SBT. Estou aqui desde dezembro, né, Carla? Quando a gente começou aqui esse novo projeto. Primeiro Impacto Interior. Transmitido diretamente aqui de São José do Rio Preto. Levando a notícia da nossa região. Esse trabalho continua na diferença que a gente está transmitindo, estúdio, equipe aqui em São José do Rio Preto. Levando a notícia para você. Esse é o compromisso do SBT com uma equipe competente e empenhada. Muito obrigado por você estar junto com a gente. E avisa todo mundo aí que agora eu estou aqui no SBT. Olha, você continua participando através do WhatsApp. O telefone já está aí na tela, mandando sugestões de reportagem, inclusive. E agora a gente vai falar sobre uma campanha. Começou em Penápolis a campanha do Agasalho 2024. O Lucas Piccolo vai falar ao vivo com a gente e tem todas as informações. O que as pessoas podem levar, Lucas, até quando? Como que vai funcionar essa campanha? Sandro, podem ser doadas roupas no geral. Roupas femininas, masculinas, infantis. Enfim, shorts, camisetas. Todo tipo de roupa que for ajudar o próximo pode ser doado aqui para o Fundo Social da cidade de Penápolis. Inclusive a gente separou algumas peças aqui para ilustrar para o nosso público. Então aqui a gente tem blusinhas femininas, também calça jeans. Enfim, quem quiser ajudar o próximo e tiver com alguma roupa de qualidade, claro, sobrando em casa. Só trazer aqui para o Fundo Social. E nós estamos recebendo aqui também a Maria Rita. Ela que é presidente do fundo e também primeira-dama da cidade de Penápolis. Que honra falar com você, Maria. Queria que você começasse explicando para a gente como o pessoal pode então fazer para doar essas roupas. Boa tarde. Boa tarde. Lucas, nós pegamos doações de toda a cidade. E, inclusive, nós estamos aqui com várias... Desde abril, né? Nós estamos já arrecadando. Abrimos nossa campanha e abriu, maio. Vem roupa, assim, de todos os lugares. E o folder que estão entregando, que vão começar sábado agora, vai ser nas casas. O subtenente está dividindo as cidades por bairros e eles estão, os meninos do tiro de guerra, estão nos ajudando. Então, inclusive, a gente está até vendo aqui já a movimentação dos meninos aqui, Sandro. Chegando com os sacos aí cheios de roupas na mão, tiro de guerra ajudando também nessa campanha, passando nas casas aí das pessoas. É isso, né? O pessoal passa na casa, arrecada e traz para cá para o Fundo Social. É isso? Isso mesmo, Lucas. O pessoal que serão arrecadados são com o pessoal do tiro de guerra. E muitas pessoas estão vindo até o Fundo Social nos trazendo as roupas aqui. Além de passar nas casas, quem quiser ajudar por espontaneidade, é só trazer aqui para o Fundo Social. Vai do dia 15 de abril, começou, até o dia 30 de julho. E, além, claro, de toda essa doação aqui para o Fundo Social, o endereço, inclusive, do Fundo Social está passando aqui na tela para quem quiser ajudar. Também vai ter sorteio de bicicletas, é isso? Isso mesmo, Lucas. Como todas as escolas estão engajadas nessa campanha do agasalho, a faculdade, a FUNEP. Então, olha, as crianças das escolas, para poder dar um incentivo, as crianças quererem... Mamãe, vamos limpar nosso guarda-roupa, doar o que não está servindo para as pessoas que tanto precisam. Então, o que acontece? Você vem e traz cada três peças de roupa, Lucas, nós doamos um cupom para sorteio de cinco bicicletas para as crianças. E, além do sorteio também, essas roupas arrecadadas no final da campanha, elas serão doadas para que tipo de pessoa, presidente? Olha, nós temos 400 famílias que nós atendemos aqui no Fundo Social. Então, nós vamos atender umas duas mil pessoas para doações de roupas. Só para a gente reforçar, então, o endereço do Fundo Social aqui de Penápolis, qual que é para o pessoal poder vir aqui e doar? Olha, o endereço aqui é Rua Naim Eide 51 e, além de doação de roupas, nós pedimos também, quem tiver cobertores, edredons, sapatos, tudo que vocês puderem doar, porque essa campanha nós vamos estar ajudando muito nossos irmãos que muito precisam. Obrigado pelas informações, presidente. Uma campanha, né, Sandro? Além de você ajudar o próximo, também concorre a bicicletas. E, ó, roupa de qualidade, viu? Pessoal dobrando aqui, já colocando nos sacos. Então, você que está nos acompanhando, é para doar, claro, como se fosse aí, o seu filho fosse usar, né, algum parente seu, roupa de qualidade de Quintão, para ajudar toda essa população de Penápolis que muitas vezes precisam dessas doações, né, Sandro? Com certeza. E mesmo que a pessoa não tenha em casa, tem muita gente que tem muita coisa em casa, que não usa, está escondido lá, a pessoa se apega, fala, ah, não vou doar esse daqui, não, não vou fazer nada, mas nunca vai usar. Tira de lá, vai fazer um bem enorme para você ajudar quem precisa ir. Se você não tiver roupas excedentes aí para fazer a doação, vai lá na loja. Tem muita gente que, de repente, tem condições, compra algumas peças e faça a doação, porque vai ajudar demais, né? Muito obrigado, Lucas. Parabéns, pessoal, aí pelo trabalho, viu? Meio-dia, sete minutos. Moradores de um prédio, um conjunto de prédios e de casas que ficam próximos a um terreno na região norte de Rio Preto, estão preocupados com o aparecimento de animais peçonhentos. É que um mato nesse local está alto, colocando em risco quem precisa passar por ali. Assunto para o nosso repórter do povo, Robson Risse. Vamos ver. Olá, meu amigo Sandro Pires. Tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Estamos aqui na região norte, no bairro Anacélia. Por quê? A gente, infelizmente, vem mostrar muita coisa ruim, né? Essa região aqui, que é a mais populosa de São José do Rio Preto, e os moradores enfrentando, mais uma vez, dificuldades. Aqui no fundo, vocês veem aqueles prédios lindos, maravilhosos. Você vê aqui que dá até gosto, né? Enche os olhos. Mas quando o meu amigo Gustavo, que está mostrando agora, pra você, telespectador, volta a lente dele pra esse matagal, aí a gente fica triste. Não somente nós aqui do jornalismo, mas principalmente os moradores daqui. Os moradores de lá, dos predinhos, mas também os moradores daqui das casas, os imóveis. A rua está sem asfalto, está complicado aqui, meu amigo Sandro Pires. Essa rua aqui chama José Ribeiro Galvão. E essa que está asfaltada aqui, paralela, é a rua Direitos Humanos. Porque de direito aqui, o cidadão não está tendo absolutamente nada. Está surgindo escorpião, aranha, rato, barata, está complicado. É triste de ver tudo isso aqui, principalmente, não só triste de ver, mas passar o que vocês estão passando, ter que enfrentar bichos peçonhentos dentro ali dos predinhos, isso aí está complicado. Ó, Robson, é deprimente, viu? É triste, é deprimente, porque, assim, já faz seis anos que eu estou morando aqui no condomínio com a minha mãe, uma pessoa de idade já. Então, assim, ver a situação que está esse terreno virou descarte de lixo. Como você falou, muito escorpião, rato. Entrou rato já no apartamento onde eu moro, pernilongo, barata, aquelas baratinhas, é horrível, horrível. Então, a gente, assim, queria que alguém tomasse providência, visse de quem que é o terreno, né, para poder estar aí fazendo alguma coisa para a gente, porque a gente está clamando aqui, porque é horrível conviver com isso daqui. Mais uma vez, a gente está vendo a rua de terra, é só um pedacinho, viu? É só um pedacinho. E até, ô Gustavo, até mostrar, se você puder dar uma olhadinha, não sei se você chega aqui com a tua lente, as guias já foram colocadas ali, né, aqui no entorno. Tudo bem que tem gente que é suja, né, jogam em tolho e tudo mais, só que eu acredito que se tivesse tudo cuidadinho, não ia estar desse jeito. A Secretaria de Obras deveria dar uma olhada com um pouco mais de atenção. Então, é isso aí. Vamos conversar agora com a Zélia, que mora aqui há mais de 15 anos, é isso? De sete anos, de sete anos que eu moro aqui e sempre a mesma coisa, é triste, é absurdo, é animal aqui, é sujeira, é lixeira, virou lixeira, porque está todo mundo pondo lixo aqui, está horrível. Antigamente fizeram aqui essa jeita que dava para caminhar tudo, agora está esse matagal, está esse horror aqui. Então, está insuportável isso daqui, não está dando para viver mais aqui, não. A dona Antônia é vizinha daqui do pessoal dos prédinhos. A dona Antônia já mora aqui ao lado. E imagina enfrentar mais de perto, né, esse matagal e também a falta de asfalto nesse pedacinho de rua. Poderiam muito bem asfaltar, né, dona Antônia? É, poderia, né, poderia, porque eu acho que o imposto vem, né, a água é cobrada. Então, eu acho que teríamos que ter direito de alguma coisa. Que nem se vê essas árvores aí tão grandes, fiquei sabendo que tem pessoas escondendo, usuários de droga. Então, para a gente é muito difícil, muito complicado. Na minha casa do lado aqui, vizinha, foi roubado celular, foi roubado tênis, entraram. Então, fica difícil a preocupação da gente, é também, além do mato, além da sujeira, também essas coisas que vêm acontecendo, né. O que ela falou aqui, é a gente só se, a gente tem que se colocar no lugar do cidadão, meu amigo Sandro Pires. Imagina, você dorme com o olho aberto, tudo fechado. Tanto para quem está aqui na casa, embaixo, quanto para quem está lá no apartamento. Escorpião pode aparecer, é rato, como foi falado aqui pela Janaína. Enfim, é uma falta de respeito, infelizmente, para com um contribuinte que tem aqui todas as suas continhas pagas. Só que, infelizmente, enfrentando isso aqui. Meu amigo Sandro Pires, a gente vai encerrando aqui o repórter do povo, o Robson Riz, juntamente aqui com o meu amigo Gustavo. A gente deixa aí para você no estúdio, para a gente achar uma solução. A solução está aí, mas agora basta o poder público fazer a parte aí com certeza. Com você, meu amigo. Obrigado, Robson. Realmente são imagens tristes, lamentáveis da gente ver. Os moradores têm toda a razão, têm todo o direito, eles não estão pedindo favor. É uma obrigação do poder público ir lá e dar um jeito. A gente paga o imposto para que seja retornado em serviços aí. Até parece que eles estão fazendo um favor. Além deles estarem ganhando do poder público, eles estão deixando de atender a população. A população é quem manda na cidade. Aí o pessoal tem que disponibilizar aí, limpar, deixar tudo bonitinho. É falta de vontade isso, gente? Falta de equipamento? Poxa, vai lá, manda, disponibiliza, limpa. É lógico que isso daí, quem jogou é alguém aí, é parte da população. Mas infelizmente tem aqueles que não ligam, não estão nem aí para os demais. Mas tem que deixar limpinho, vai lá o município, recolhe. Não adianta colocar a culpa em todo mundo. Essas pessoas que estão reclamando aí estão se sentindo incomodadas. Então tem que ter o respaldo aí do poder público. Tem que ir lá, deixar limpinho. É o que o Robson disse, parece que as pessoas não se colocam no lugar dessas que estão necessitando de ajuda. É porque elas não moram lá, né? É isso, elas moram em outros lugares que está tudo limpinho, está tudo roçadinho, está tudo bonitinho, com plantinha. Poxa, vamos lá atender, vamos lá, vamos disponibilizar equipes para atender essa população. Fica aqui o pedido, tá bom? A gente aguarda. E se limpar, a gente vai mostrar também, porque é esse o nosso compromisso. Você que está aí ligadinho com a gente, um recado especial. Nesse mês de abril, os supermercados Rondon estão com condições incríveis. É o mês do preço baixo Rondon. São mil ofertas todos os dias para você economizar e sair de carrinho cheio. Acompanhe algumas ofertas de hoje. Atenção, você sabe que dia é hoje? Dia das mega ofertas Rondon. São dois dias inteiros com ofertas imbatíveis para você encher o carrinho. O estoque é limitado. Então, corra agora para o Rondon e aproveite. No mês do preço baixo, a economia é garantida. Corre para o Rondon e garanta suas compras com qualidade e preço bom. Vem para os supermercados Rondon. Vamos lá, vamos dando sequência. Você tem pedido de alô? Lembrei o nome do autor, eu estava falando aqui no intervalo, conversando com o público de casa, o autor daquela música Viajando para Mato Grosso, Aparecido do Taboado, que eu conversei, Constantino Mendes, aliás, família aqui da nossa região. É, Isabel, lá de Aparecido do Taboado, está acompanhando a gente pelas redes sociais e também aqui pela TV. É, Adriano Dias, está pedindo um alô para a mãe Marisa da Caíque. É o Adriano da Lealdade também. É o Rafa, locutor. Lá, acho que é de Catanduva, é isso? Catanduva, Rafa, valeu, obrigado, viu? Abraço para você. É, tem mensagem? Tem, lógico que tem. Gilson, boa tarde, Sandro. Ah, música, Anaê. Ah, churrascão, ei, maravilha, hein? Chegou o final de semana. Boa tarde, Sandro, estou ligado no seu programa, trabalho no depósito de gás, motoca. Estou de mudança dia 30 para Bragança Paulista, não vou deixar de assistir seu programa. É nóis, valeu, Gilson. Obrigado, viu? Boa viagem, que tudo dê certo para você. Silvio Mazzaro, lá de Presidente Prudente, sextou, ligado no Primeiro Impacto. Parabéns pela audiência. Valeu, Silvião. Só no chapéu. Vai no rodeio, Silvião? Juliana, meus irmãos, amo muito. Valeu, está aí, parabéns. Marluce, de Rio Preto. Amo o seu programa. Todos os dias eu e minha irmã assistimos. Muito calor. Marluce, Eldorado, São José do Rio Preto. Grande abraço. Valeu, Marluce. Para a irmã também, um beijo grande para vocês, viu? Bom almoço aí na minha companhia. Fernanda de Votuporanga. Bom dia, Sandro. Manda um beijo para a minha tia, Devacilda, de Inhandeara. Ela sempre vê o seu programa. E eu e a Dona Rosa. Tudo ótimo dia para vocês aí. Obrigado. Fernanda de Votuporanga. Vai pescar. Que maravilha. E sim. Agora meio-dia, 18 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos falar que a Justiça derrubou a decisão da liminar que obrigava a Prefeitura de Rio Preto a atender imediatamente as famílias com crianças de 0 a 3 anos de idade que precisam de creche na cidade. Tem uma fila apresentada aí pelo sindicato da categoria, aí entrou na Justiça, Justiça determinou, agora veio a liminar, quebrando essa obrigação da Prefeitura. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto, enquanto isso, estou lá nas redes sociais. Até já. A gente está de volta com o primeiro Impacto Interior, sempre ao vivo para você, de segunda a sexta-feira. A gente entra no ar 11h30 da manhã com a notícia da nossa região. Foi realizada agora pela manhã pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo, uma operação de combate a fraudes em concursos públicos. Uma pessoa acabou sendo presa, vamos saber desse caso, com a Larissa Cruz, que está lá em Fernandópolis e traz ao vivo todas as informações. Larissa, bom dia para você. Onde foram cumpridos os mandados, hein? Oi, Sandro, bom dia. Bom dia ainda, Sandro. Acho que já é boa tarde. Já pode ser. Mais uma vez, viu? Acho que a Carla já permite também. Já pode ser boa tarde, né? Então, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, eu vou falar aqui as cidades onde eles estiveram aí cumprindo esses mandados. Jales, Guapiaçu, Auriflama, também Franca e Fernandópolis e Aparecida do Oeste. Como você disse, uma pessoa foi presa. Essa pessoa seria o líder de todo esse esquema. Mas, para explicar melhor para a gente essa operação, eu estou com o promotor de justiça do GAECO, o doutor João Paulo Gabriel de Souza. Doutor, boa tarde para o senhor. Como foi essa operação? O que é essa operação? Boa tarde. Trata-se de uma operação denominada Passa Fácil, que consiste, na verdade, em uma investigação que foi capitaneada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por intermédio do GAECO, em conjunto com a Polícia Militar de Fernandópolis. O objetivo era desarticular um grupo criminoso que estava atuando em toda a região, direcionada a fraudes licitatórias e também em concursos públicos. Segundo a nossa investigação, o líder desse grupo criminoso, ele já tinha sido condenado anteriormente pela justiça e proibido em contratar com o poder público pelo período de três anos. Porém, para continuar com os modos operandi, em relação às próprias fraudes que ele praticava anteriormente, ele passou a constituir empresas de fachadas, ou seja, empresas em nome de terceiros e passou a atuar por intermédio delas. Segundo a nossa investigação, a empresa atuava tanto nas fraudes dos processos licitatórios, mas, essencialmente, na venda de vagas em concursos públicos ao longo de toda a região de São José do Rio Preto. Inclusive, dois candidatos potencialmente beneficiados em concursos recentes tiveram mandatos de busca e apreensão em suas residências. A partir disso, nós efetuamos a prisão temporária deste líder da organização, bem como efetuamos o cumprimento de mandatos de busca em relação aos associados criminosos. Isso tanto no município de Jales, município de Aparecida do Oeste, Auro e Flama, Guapessu, Fernandópolis e Franca. O nosso objetivo agora é analisar as provas que foram recolhidas e também identificar fraudes em outros municípios, além da participação de outras pessoas. Quantas pessoas estão sendo investigadas neste primeiro momento? Neste primeiro momento, nós temos 10 pessoas investigadas, porém, os elementos que nós coletamos, em uma análise bastante preliminar, já apontaram o envolvimento de outras pessoas. Então, nós agora passamos para essa fase de análise de provas, buscando identificar essa participação de terceiros. Computadores, documentos, o que foi apreendido pela polícia? Basicamente, evidências eletrônicas, consistindo em telefones celulares, laptops, computadores e também a apreensão de documentos físicos, uma série de documentos, inclusive documentos relacionados a concursos públicos recentes. E essa operação foi feita, tinham 15 mandados, mas em quantas residências, como que foi? Sim, na verdade, nós tínhamos 15 pontos relacionados a mandados, porém, esses 15... Aliás, perdão, nós tínhamos 15 mandados, porém, relacionados a 12 pontos de busca ao longo de todas essas cidades. A operação começou logo de madrugada? Sim, nós começamos os trabalhos às 3 da manhã, o trabalho de organização, mas a deflagração, que consiste no cumprimento dos mandados, tanto de busca quanto prisão, ocorreu a partir das 6 da manhã, conforme determinação constitucional. Doutor, quantas empresas estariam ligadas a esse líder, esse sócio oculto? Ao todo, 5 empresas estariam ligadas a ele, porém, em atividade, em operação, no momento, nós identificamos 3 empresas, inclusive, todas elas foram objeto de busca e apreensão hoje. Certo, e foi encontrado ali na casa dessa pessoa, na residência dessa pessoa, alguns documentos que indicam realmente esse envolvimento? Exatamente, nós apreendemos documentos relacionados a concursos públicos, inclusive, que foram realizados neste final de semana e que estavam na residência dessa pessoa. Quais os próximos passos, doutor? Os próximos passos, agora, é fazer a análise de toda a prova, iniciar a ação penal em relação aos crimes que já foram identificados e também averiguar outros crimes e pessoas que, eventualmente, estejam envolvidas. Larissa. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e parabéns pelo trabalho. Oi, Sandro, tem uma pergunta? É, só uma pergunta, na realidade são duas, é importante a gente falar aqui porque fraude em concurso, assim, é bastante preocupante, realmente, para toda a sociedade, porque tem muita gente que estuda, se prepara para prestar concurso público e aí quando vem uma notícia, assim, da possibilidade de fraude de pessoas que comprariam, estariam comprando uma vaga, isso daí é bastante preocupante e eu estendo também os parabéns aí para o promotor, para o GAEC, para toda a equipe aí que está apurando isso. Agora, o que eu queria saber, quanto essas pessoas pagavam pelas vagas, se já tem essa informação e o que pode acontecer com elas, né? Até para a gente alertar as pessoas que estão aí nos assistindo, ó, se você fizer isso, também vai sobrar para você e a justiça está de olho. Sandro, eu fiz esse questionamento um pouco antes da gente entrar aqui no jornal e o promotor disse que ainda não se sabe exatamente valores de quanto as pessoas pagavam por essas vagas, certo? É, exatamente. As informações que nós temos é que, de fato, havia a existência de vendas, tanto que nós coletamos provas hoje relacionadas a beneficiamento de candidatos, porém ainda nós não temos a identificação da quantidade dos valores, né? Essa questão vai ser agora apurada em decorrência não apenas dessas provas que foram apreendidas, como também da análise fiscal e bancária, porque, perdão, análise fiscal e bancária, porque nós também obtivemos autorização judicial para acessar esses documentos. Provavelmente valores altos, né, doutor? Pelo que se apura por hora, esses valores poderiam gerar em torno de 30 a 60 mil por vaga, mas é uma informação ainda não conformada. Doutor, uma outra pergunta do Sandro é o que acontece, né? Como essa pessoa que comprou uma vaga, esse candidato que comprou uma vaga pode responder, ele tem responsabilidades também? Sim, tanto quem vendeu quanto quem comprou a vaga tem responsabilidade criminal e nós faremos as impotações criminais conforme os elementos de prova que foram coletados. Certo, doutor. Mais uma vez, muito obrigada. O Sandro também parabenizou o trabalho, tanto da polícia como da promotoria. E, Sandro, realmente milhares de pessoas podem ter sido impactadas. Eu estava conversando com o promotor agora há pouco. Ele disse que muitas cidades podem aí ter feito concursos públicos com essas empresas e, claro, a gente vai acompanhar os desdobramentos dessa operação, Sandro. Tá ok. E numa próxima oportunidade a gente pode retornar com esse assunto. Muito obrigado, Larissa. Qualquer nova informação pode chamar a gente. Olha, hoje, como eu disse, na abertura do programa é o dia de combate à hipertensão e alerta também uma doença silenciosa e que pode trazer graves consequências para a nossa saúde. Por isso, a prevenção é muito importante. Acompanhe a reportagem. O Luiz não tem problema de pressão, mas a Mari Ivani tem. Há mais de 30 anos, ela convive com a doença. A hipertensão veio com a gravidez. Desde então, a recomendação médica é para um estilo de vida mais saudável. Ele sempre pediu para a gente fazer exercícios, né? Eu nunca fazia. Agora faz pouco tempo que eu estou caminhando. E percebeu melhor? Ah, estou melhor, sim. Graças a Deus. Eu nunca tive problema de pressão. E caminhei para manter a forma física, né? Cuidado à saúde. Sim. A hipertensão arterial é uma doença crônica que afeta um número cada vez maior de brasileiros. Dados do Ministério da Saúde apontam que o número de adultos com diagnóstico da doença subiu de 22,6% em 2006 para 26,3% em 2021. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registra 388 mortes por dia em decorrência de complicações causadas pela hipertensão. Uma média de uma morte a cada quatro minutos. A OMS até caracterizou a hipertensão como uma assassina silenciosa, porque ela não dá sintomas. Em mais de 90% dos casos, as pessoas não sentem nada. E quando vão diagnosticar a hipertensão, ela já é tardia, ela já gerou lesão de órgão-alvo. Já comprometeu o coração, os rins, os cérebros, os vasos sanguíneos e até a retina. Cardiologista explica que a prevenção, aliada ao acompanhamento médico, é fundamental. Aferir a pressão, por exemplo, deve ser uma rotina de todos os anos. Por se tratar de um mal silencioso, a gente nunca sabe quando está com a pressão alta, né? Então, o recomendado é que a partir dos 20 anos de idade, pelo menos uma vez ao ano, você meça a sua pressão. E se os seus pais forem hipertensos, a cada seis meses é o recomendado. Então, por quê? Porque se, por acaso, eu identificar que a minha pressão está ficando elevada, e quanto seria elevada? A máxima maior do que 14 ou a mínima maior do que 9, eu tenho que procurar um auxílio médico. O Luciano sofre com pressão alta desde que era adolescente. Sobrepeso, sedentarismo, fator genético. Tudo contribuía para deixar o organismo mais debilitado. Até que ele decidiu mudar o estilo de vida. E pode, agora, aproveitar a boa saúde que conquistou. Hoje eu me sinto muito bem, diferente, proativo. Então, assim, muda completamente a vida. Mais disposição para a rotina? Com certeza, com certeza. Tá aí, recomendação, né? Eu mesmo ontem fui no médico, no cardiologista, me trouxe orientações aí, depois de vários exames, que a gente também tem que mudar nosso dia a dia. Senão, é um risco aí de ter um piripaque. Então, é importante aí você se cuidar, fazer os exames preventivos, buscar a orientação profissional, né? Saúde, não tem coisa melhor do que a gente ter saúde para aproveitar a vida, né? E olha, atenção, tá chegando notícia aqui. De acordo com a nossa equipe, quatro criminosos assaltaram um açougue. Hoje, pela manhã, em São José do Rio Preto, nós temos as imagens aí desse flagrante. As imagens são do circuito de segurança e mostram o momento em que os bandidos invadem o estabelecimento e levam um malote com dinheiro e um celular. A quantia não foi divulgada. Os assaltantes fugiram em um carro prata. A polícia está investigando o caso e pede ajuda da população para a identificação dos suspeitos. É, novamente aí, a ação, ó. O pessoal que pula aí e pega o malote. Meu Deus do céu! Rapaz, foi com uma faca lá, né? É revolta. A pessoa fica revoltada com uma situação dessa. Imagina só, ó. O pessoal chegou, de repente, parece que sabia o que ia encontrar, né? Sabia o que ia encontrar. Provavelmente, estavam monitorando aí a rotina das pessoas, do comerciante, do responsável por pegar esse malote. Início do dia a dia, né? Início do dia a dia. Ele, o Carla, o rapaz conseguiu ferir o assaltante ali? Porque essa informação é importante. Se houve o ferimento, possivelmente ele vai, ó. Não, não, ele estava com a faca, mas não teve atitude de ferir o ladrão, o assaltante aí. Eu não sei se ele se feriu, porque parece que o vidro quebrou. Eu estou perguntando, ah, se ele se feriu ou não, porque ele pode ir buscar ajuda em alguma farmácia, em algum centro médico aí. Também nenhum funcionário ferido eu estou recebendo a informação. E é isso que é o principal, né? Eu fico preocupado com os funcionários ali. Com o ladrão eu quero que se lasque, né? Eu quero que se dane, né? Eu estou preocupado com os funcionários ali. Agora, o que a gente fica tentando buscar é de informações aí para aprender. Os sujeitos aí, eles sabiam que tinha aí um valor de erro, ou estavam monitorando, né? Ou iam de vez em quando lá. Porque ali, ó, na imagem mostra que eles estavam encapuzados, ou tentando encobrir o rosto. Eu estou vendo um, inclusive, com uma máscara. E parece que ele dá umas mancadas. Ó, será que ele tem um problema na perna esse daí? É informação importante. Você pode achar que eu estou, ah, o santo está tirando sarro, zombando da situação. Não, eu estou buscando informações que eu estou avistando ali, para, de repente, a população falar, opa, aquele lá pode ser tal pessoa. Ah, que parece que ele tem um problema na perna, né? Direita. Então, pode ser uma informação importante, até de acordo com essas imagens aí do carro prata, que os bandidos não estão nem aí mais. Se é luz do dia, o que é? Você viu, tinha uma pessoa ali chegando na moto, viu a presença dos bandidos, um deles ameaçando estar armado aí, ó, está colocando a mão na cintura. Que absurdo, né, gente? Que dia a dia. Olha, as pessoas começando a rotina de trabalho e vivenciando uma cena dessa. A gente fica aguardando qualquer nova informação, a gente traz aqui para vocês, tá bom? Agora um recadinho. O dia mundial da educação está chegando. E eu tenho uma novidade aqui, que a Unicesumar preparou para celebrar a data. Quer realizar o sonho de conquistar um diploma e atuar na área da educação? Oferta por tempo limitado. Então segura esta oferta especial. Comece a estudar por apenas R$ 9,90 no primeiro mês. Só isso mesmo. E garanta até 70% de desconto durante o curso inteiro. Como? É só apontar o celular para o QR Code que está aqui, ó, na sua tela. E faça a inscrição. Letras, Pedagogia, Educação Física, Matemática, Geografia. São mais de 15 cursos de graduação à distância com desconto, né? Só estão esperando a sua matrícula. Corre lá! Inscreva-se! A Unicesumar acredita que a educação pode transformar a sua vida. E é por isso que está com essa condição especial para fazer o seu sonho acontecer. Mas atenção! A oferta é válida só até o dia 29 de abril. E você pode consultar o regulamento completo no site. Então, aproveite, aponte o seu celular para o QR Code que está aqui e faça a sua inscrição na Unicesumar. Muito bem! Vamos lá! Seguindo aqui nesta sexta-feira, vamos com as mensagens do público de casa, o pessoal que está participando com a gente. Sônia, de Três Fronteiras. Bom dia, Sandro. Eu e meu esposo, Paulo, aqui de Três Fronteiras, ligados com você. Vem almoçar com a gente. Um forte abraço. Seria um prazer. Sônia, um abraço para você, para o esposo e todos aí. Mariane, de Guzolândia. Olá, Sandro. Manda um beijo para minha filha, Kemely. Ela te adora. Segue ela no Instagram. Ela luta jiu-jitsu. É sério? Oh, que maravilha! Pede para ela me seguir e manda um alô. Sou a menina do jiu-jitsu que eu sigo ela, tá bom? Vamos lá! Quem mais? Lea e Lário. Boa tarde, Sandro. Agora só assisto as notícias do SBT porque eu gosto do seu trabalho. Obrigado, Lea. Valeu! Tibinha de Olímpia. Oh, Tibinha. É o pescador, né? Direto manda foto da pescaria. Bom dia, amigo Sandro Pires. Bora preparar o torresmo? Manda um abraço para todos nós aqui. Coitadinho do porno. Não faz isso não, Tibinha. Já manda o torresmo. Pronto. Aí dá dó do bichinho. Aí, ó. Ontem comi uma feijoada. Coitado. Tanto aí. Parece que ele está olhando para mim, gente. Vai. Próxima. Lúcia Helena. Boa tarde, Sandro. Manda um abraço para minha mãe, Marcionilha. Hoje é aniversário dela. Há 88 anos. Na foto está com os bisnetos Vitor, Ana Júlia, Cecília e Samuel. Muito obrigado. Estamos com você todos os dias. Obrigado. Muitas felicidades. Parabéns. Olha que benção isso, né? Os bisnetos conhecerem a bisavó, estarem aí no dia a dia curtindo. Curtam bastante, viu, meninada? A Bisa. Um abraço. Beijo no coração. Valeu. Meio dia, 40 minutos. Vamos fazer o seguinte? Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre aquele caso que envolveu uma mulher grávida numa bicicleta elétrica, ela que estava com um filho de 4 anos, foi em General Salgado, ela foi atropelada por esse micro-ônibus. Infelizmente a gente recebeu a notícia que ela perdeu o bebê, gente. Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. Meio dia, 43 minutos. Estamos de volta com o primeiro impacto interior. Um homem de 46 anos foi preso com 20 quilos de cocaína em Fernandópolis. Segundo informações da DISE, de Fernandópolis, com auxílio de policiais civis de Votoporanga e Parise, durante o cumprimento de um mandado de busca, foi localizado ou foram localizados aproximadamente 20 quilos de cocaína com o suspeito. A droga foi apreendida e o autor foi autuado em flagrante delito, com indiciamento pelo crime de tráfico de drogas. Ele permaneceu à disposição da justiça e vai passar por audiência de custódia, com um tanto de cocaína desse jeito aí, vai ficar guardadinho, rapaz. Não adianta não, né? A expectativa é de ficar guardado. Parabéns aí para os policiais que participaram desta ação. E olha, duas tentativas de homicídio com arma branca, ou seja, faca, estilete, né? Foram registradas ontem em Rio Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, na primeira situação registrada na área central, um homem de 62 anos, em situação de rua, estava com diversos ferimentos de faca na região da cabeça, boca e pernas. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado à UPA Jaguaré. Ele estava aparentemente embriagado e não soube falar quem o esfaqueou e a motivação desse crime. Já na segunda tentativa de homicídio, um homem de 43 anos levou facadas na cabeça, no ombro e no peito, atingindo o pulmão. A vítima recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada para o hospital de base, onde permanece internada. O local estava cheio de curiosos e não foi possível preservar o local para realizar o trabalho da perícia. Os dois crimes estão sendo investigados. E a Justiça derrubou a decisão liminar que obrigava a Prefeitura de Rio Preto a atender as crianças de 0 a 3 anos que precisam de creche na cidade. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, que entrou com a ação na Justiça, são mais de 4 mil alunos sem vagas em Rio Preto. A Prefeitura contesta o número e destaca que são hoje 326 crianças em espera de vaga. No recurso interposto no Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral do Município afirmou que já formalizou o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para garantir o acesso e a oferta de vagas suficientes para atender a demanda do município. E olha, agora uma notícia boa para você que sonha em conquistar o primeiro imóvel, sair do aluguel, é muito importante isso. Foi lançado no gabinete do prefeito Edinho Araújo a construção de dois empreendimentos imobiliários destinados a famílias que se enquadram nas faixas 2 e 3 do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Vamos acompanhar. Os empreendimentos serão construídos nos municípios de Mirassol e Rio Preto e contemplam famílias com renda mensal entre R$ 2.640 até R$ 8 mil. São dois empreendimentos voltados para o faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. Em São José do Rio Preto são casas de 41 metros quadrados que atenderão também ao faixa 2 do Minha Casa. Eles estão localizados na região norte. E em Mirassol são 56 casas no momento de 60 metros quadrados, também voltadas para o faixa 2, Minha Casa Minha Vida. Elas são localizadas no maior empreendimento de Mirassol, que chama Miravista. São terrenos de 200 metros quadrados com uma casa de 60 metros. Todos nós sabemos que todos os municípios em Mirassol não é diferente do déficit habitacional. E esses empreendimentos vêm a mainar esse nosso tipo de problema. A gente acredita que nós temos uma necessidade de no mínimo 3 mil unidades habitacionais. Com essas que foram anunciadas hoje e outras que já estão sendo de mais 400, nós vamos já conseguir começar a resolver esse nosso problema. Para o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, empreendimentos como esse são importantes, tanto para o déficit habitacional como para a geração de empregos. É que só no ano passado, a construção civil gerou 664 novos postos de trabalho na região metropolitana de Rio Preto, composta por 37 municípios. Por isso, ele acredita que a prefeitura tem papel importante para oferecer estrutura para as novas moradias. É fundamental para que haja o investimento da construção das residências. E com isso também vem as necessidades dos equipamentos sociais, que são escola, UBS. Não dá para ter tudo isso na porta, mas tem que estar nas proximidades. Então, é uma preocupação conjunta que exige um planejamento para que essas casas possam ser construídas e habitadas dignamente pelos nossos moradores, pelos nossos munícipes. Eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Ter onde morar, sair do aluguel, morar no que é seu, né? Parabéns aí aos envolvidos. No próximo bloco, vamos conhecer mais atrações do circo Mundo Mágico em Araçatuba. Fala, Rafa! Fala, Sandro e todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Já estou aqui em frente ao circo Mundo Mágico, porque, como você disse, temos atrações especialíssimas, uma dupla. Ó, daqui a pouco eu conto para todo mundo que está acompanhando. A gente vai para o intervalo e volta já. Meio-dia, 52 minutos. Vamos falar agora, olha, de um assunto importante. A Delegacia Seccional de Fernandópolis realizou ontem uma operação para combater jogos de azar, com o objetivo de identificar estabelecimentos comerciais que exploram jogos eletrônicos ilegais relacionados a uma rede criminosa de atuação regional. Os policiais foram nas ruas de Fernandópolis e também de Ouro Oeste para acabar com essa prática criminosa. Foram apreendidos seis tótens eletrônicos em operação, quatro televisores, anotações manuscritas de jogos e três máquinas eletrônicas de aposta à distância. Seis pessoas foram levadas para prestar esclarecimentos. Foram registrados termos circunstanciados. Os autores foram liberados, mas devem comparecer no Juizado Especial Criminal quando notificados. A Polícia Civil alerta que mantém o combate de jogos ilegais na região, prática que, além de envolver organizações criminosas, pode fomentar a lavagem de dinheiro, do narcotráfico e a corrupção de agentes do Estado. 25 policiais participaram da operação chamada de Ultimate 2. Está aí, o pessoal combatendo e tem muita gente que acaba ficando viciada. Eu sei porque comprei bem várias reportagens, tem gente que fica viciada nisso, recebe o salário ao invés de levar leite, levar carne, arroz para casa, gasta tudo no boteco, naquelas salinhas que ficam escondidas aí, infelizmente. Tem muito desses casos. E olha, está na DEIC de Rio Preto um homem suspeito de envolvimento na morte de um trabalhador rural no Espírito Santo. O crime foi em março de 2021, na cidade de Rio Bananal. Segundo informações da polícia, a vítima foi agredida com chutes, socos e um pedaço de madeira após uma discussão em uma confraternização. O suspeito fugiu após o crime e passou a morar em Rio Preto. Ele foi abordado pela equipe e, durante uma consulta ao sistema, os policiais descobriram que ele era foragido da justiça e que haviam mandado de prisão contra o rapaz. Outros três suspeitos desse crime já foram presos. Por isso que tem que ter esse contato entre as polícias, entre os estados, porque o Brasil é um país continental, muito grande, a extensão territorial. A pessoa comete um crime aqui, foge, roda o país, muitas vezes fica anos e anos sem ser descoberto. Por isso aí, parabéns a toda a equipe de investigação e que terminou nesta prisão, para que a justiça seja feita. Agora uma notícia triste, né? Essa semana a gente mostrou um grave acidente envolvendo uma mulher grávida com um filho de 4 anos que estavam em uma bicicleta elétrica, que acabou batendo em um micro-ônibus do transporte escolar. O acidente foi em General Salgado. Mãe e filho foram trazidos para o hospital de base aqui de São José do Rio Preto. A criança de 4 anos recebeu alta no dia seguinte, mas a mãe acabou perdendo o bebê. A morte foi ainda na terça-feira, mas a informação só foi divulgada hoje. A mãe de 18 anos continua internada. O acidente foi em um cruzamento da passagem de um viaduto, como você está vendo ali. A jovem de bicicleta não teria parado no sinal e avançado contra o micro-ônibus, que estava só com o motorista. A polícia ainda apura o que teria motivado esse atropelamento. Se houve uma pane no sistema elétrico da bicicleta, se ela não conseguiu frear, não viu. Olha só, momento aí que há o atropelamento. Muito triste, né? Bom, vamos levar alegria para o público, para o pessoal de casa. Eu não conheço um lugar melhor para você se desligar dos problemas, se desligar de tudo que está acontecendo, para dar risada, até os adultos, né? Soltar aquela gargalhada boa, criançada adora. O Rafael está lá em Arassatuba para entrevistar uma dupla muito especial que está lá na cidade, traz informações. Circo Mundo Mágico. Fala, Rafa! Sandro, calma que daqui a pouco a gente vai ouvir a dupla. Vamos segurar um pouquinho aí, suspense. Primeiro, nós vamos adiantar que essa dupla faz parte dessa programação especial do último final de semana do Circo Mundo Mágico aqui em Arassatuba. A Lara, que é gerente de marketing aqui do circo, vai falar para a gente todas as atrações e os horários. Boa tarde, pessoal. Estou aqui para falar para vocês do show Alegria, que o Circo Mundo Mágico vai trazer junto com Patati e Patatá, isso mesmo, seus melhores amigos apenas aqui no Circo Mundo Mágico nesse último final de semana aqui em Arassatuba. E para vocês não perderem essa programação, eu vim aqui dar um pouquinho de informações de como é que funciona e, aliás, fica aí que eles vão aparecer aqui daqui a pouquinho. Exatamente. Quais os horários das sessões e como é que faz para comprar os ingressos? A partir das 13 horas, nossas bilheterias já estão abertas. Então, corre para cá, que ainda dá tempo de garantir o seu ingresso e você vier rápido, porque nossos lugares são limitados, pessoal. Ou se você quiser mais comodidade ou não tiver tempo de vir aqui no Circo, entra agora no site circomundomágico.com.br e você garanta os seus lugares. Tem três tipos de setor, tem várias opções lá, dá para você dar uma olhadinha um pouquinho e vir e se divertir muito. E você vai poder se garantir aí um ingresso VIP, quem sabe ficar pertinho deles que estão aqui, pertinho de mim. Patati e Patatá. Bom dia! Bom dia, tudo bom, Rafa? Tudo ótimo, gente. E aí, sessões? Como é que o pessoal vai curtir aí esse show especial em 40 anos, né? Comemorando. E aí, são 40 anos de Patati e Patatá e a gente está aí viajando o Brasil para mostrar um pouquinho da nossa alegria com o nosso show Alegria. Turnê especial passando por Arassatuba. Claro, a gente já esteve aqui com o nosso circo aqui na região, mas agora a gente pode voltar aqui mais uma vez porque os nossos amiguinhos, eles sempre pedem para a gente voltar e poder voltar com o Circo Mundo Mágico é uma honra para a gente. Ainda mais sabendo que a gente tem convidados especiais para trazer também. Olha só, não perca essa oportunidade. Eu já vou me despedir aqui, Sandro, porque sexta-feira já encerrei meu expediente, mas antes, vamos colocar aqui Patati e Patatá para trabalhar e cantar o maior sucesso deles desses 40 anos. Pessoal, assumam aqui o microfone do SBT. Tchau, tchau. Voltamos a olhinho, gente. Se você quer sorrir, é com Patati. Se você quer brincar, é com Patatá. Se você quer sorrir e brincar, Patati e Patatá. Se você quer sorrir e brincar, Patati e Patatá. Esperamos por todos vocês. Beijo, 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 carinho. Valeu, Patati e Patatá. O Rafa, você sabe que eu já entrevistei o Patati e Patatá, né? No final da entrevista, eles falaram, mas vocês têm que dar um beijo no meu nariz. Você sabe que a despedida deles é assim. O repórter tinha que dar um beijo no nariz deles. Cadê o Rafa? Ah, o Rafa está lá se preparando a próxima pauta. O que ele vai fazer? Olha lá. Valeu, Patati e Patatá. Bom revê-los. Que maravilha. Alegria da criançada. Não perca lá no Mundo Mágico. Em Arasatuba, corre, porque, ó, show deles lota. Então tem que garantir o seu lugar. Maravilha. Valeu, Rafa. Vamos lá com mensagens, é isso, Carla? Tem mensagens? Manda um alô aqui para o Matheus, a espectadora lá de Novo Horizonte. A Jéssica. Jéssica está acompanhando a gente lá em Novo Horizonte. Está nas redes sociais também. Roberto de Arasatuba. Olá, Sandro e Produção. Estou almoçando e assistindo o seu programa. Obrigado, Roberto. Quem mais? Marta. Boa tarde. Esse é o meu neto Lucas. Ah, já saiu essa, né? Foi que está indo morar fora, mas sempre acompanhando a gente. Rosilene. Bom dia, Sandro. Estou no serviço, mas não deixo de assistir você. Sou sua fã. Abraço. Obrigado, Rosilene. Obrigado, de coração. Jéssica de Novo Horizonte. Ah, mandei o alô. Já mandou a foto aqui. Sandro, abraço para mim. Sou sua fã. Obrigado, Jéssica. Quem mais? Está com a gente? Rosângela. Assista o seu programa todos os dias. Você é ótimo apresentador. Queria que mandasse parabéns para minha filha, Maria Eduarda Zanetti de Oliveira. Ela faz 21 anos. Parabéns, Maria Eduarda. Felicidade. Muitos anos de vida, viu? Quem mais? Davina, de Penápolis. Sandro Pires, boa tarde. Eu e meu marido estamos te assistindo todos os dias. Você é um amigo inseparável. Poxa, que bom. Que felicidade. Obrigado, viu? Minha querida. Muitas felicidades. Bom final de semana para vocês. E olha quem está chegando também nessa sexta-feira. Daqui a pouquinho, seis e meia da tarde. Mas já traz os destaques. É a Mira Filizola. A semana está acabando. Sexta-feira chegou, mas tem programa da Mira. E eu sei que você vai estar ligadinho às 18h30 hoje. Porque tem os erros da semana. E estão demais. Você vai dar muita risada. Tem o Destino Cultural com o Rodrigo. Com um monte de dica bacana. E na cozinha a gente vai preparar um arroz cremoso com bacon. Quer mais o quê? 18h30. E não perca. Sexta-feira, seis e meia da tarde. Coloca na balança e assista Mira Filizola. Uma e três. Não tem uma marca? Ela é dona das balanças? Eu sempre quis perguntar para a Mira. Ela é dona das balanças? Ó, o primeiro impacto de hoje termina aqui. Queria desejar a todos. A Mira falou que não é dona das balanças. Boa sexta-feira. Um ótimo final de semana. A gente volta na segunda-feira. Às 11h30 da manhã. Tchau, gente. Beijo carinhoso do coração de todos. Tchau. 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 Tchau.